E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez voltando com o Xenometry Dash Lite Acho que é o terceiro episódio, então vamos aqui continuar, no episódio anterior a gente tinha concluído a primeira fase, a gente fez 26% da segunda fase, então é isso, vamos aqui continuar Aqui iniciando, é bem difícil esse jogo mesmo, se vocês estão gostando da série, deixe o like aí no vídeo que isso ajuda muito E 3 likes pro próximo vídeo, próximo vídeo aqui da série, 3 likes e eu solto outro, até sair aqui Ai Nossa, errei no começo, é bem mais difícil isso, mas logo pega a mãe aí, vai indo Aqui geralmente também é meio complicadinho Vai, vai, ai, ai 34%, tá difícil É nervoso demais Vai, boa Será que eu já consigo passar nesse episódio dessa fase aqui, já consegui lucro de 34% já Bem difícil, nossa Aqui de boa, sem problemas, vamos indo E eu pulei muito antes Jogo bem difícil Eu vou deixar o link do jogo na descrição, é o terceiro vídeo que eu falo isso, mas eu esqueci de colocar o link na descrição, por isso eu esqueci de colocar o link na descrição, vocês falem nos comentários que aí eu coloco Que ultimamente eu tenho andado muito esquecido, mas tá isso aí Bem difícil esse jogo Quem é, eu não sei se alguém já jogou aí, mas quem já jogou sabe o quanto difícil que é E aí Nossa Aquela parte era bem complicada Quando você vê que você tá chegando, você pula, você pula, você pula, antes você pula Você demora pra pular e... Tá mais difícil Aqui, vamos indo Meu mão tá até suada Aqui de boa, sem problemas Ai, eu pulei antes Eu pulei muito aqui Aqui de boa De boa na lagoa Nossa, tá bem difícil Aqui sem problemas Olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha Ai Aquela parte, ela é muito difícil Você vai chegando, você vai chegando Você... Você fica nervoso Você fica tenso Esse jogo aqui existe muita constatação ainda Tô falando com vocês aí e tal Também pra mim complica difícil demais Aqui sem problemas Ai, eu errei, 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 eu errei Galera, se vocês gostam dos vídeos que eu trago, deixe seu like no vídeo que me ajuda muito Fala aí também, se você nem é inscrito, se inscreva aí no canal Me ajuda aí, eu quero ser um canal grande Eu quero ser um canal bem grande, olha só, eu passei daquela fase Não Não 43% Eu passei daquela parte Fui ficando falando Começo a ficar tenso Ai, ai Nossa senhora Ai Ai Tá aí, de boa, de boa E aí, boa, de boa, de boa, de boa, na lagoa Sem problemas É muito tenso Eu tô falando Eu fico tenso mais ainda Tô falando com vocês aí Ai me dá o nervoso e eu erro Tá vendo? Eu tô bem nervoso Foi só falar que eu caí lá Ai Se vocês jogam Se vocês jogam, vocês jogam as offline Se vocês conseguem ficar aqui, vocês passam aqui de boa É o que eu tô falando com vocês aí É meio complicado pra mim Pra mim passar Deus, ó Tem horas que eu fico quieto, não falo nada Pra vocês, pra ver se eu consigo passar aqui, também é difícil Olha essa parte aqui que é complicada demais, ó Aí eu passei Não, eu não passei Ai Ai Desbloqueei uma nova cor Tentativas Que faz difícil do caramba, mano É muito tenso Não, 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 não É de boa Sem problemas Ai Ai Jesus De boa, de boa, de boa Na lagoa De boa, de boa, de boa De boa, de boa É de boa É de boa É de boa É de boa O canal O canal tá com o quê? Com 37 inscritos E eu quero Quero que Se vocês deixarem o seu like Já ajudam muito aí O canal tá com 37 inscritos Mas Logo, logo O primeiro vídeo do canal foi o quê? Em agosto do ano passado Logo, logo, completo o ano Só não vou fazer a curta agora aqui Se não é complicado Falta 5 Falta 5 Falta quase 5 meses Pro canal completar 1 ano Até aí Quero ver se eu faço o pessoal Também de um De um canal Preciso ver o quê que eu vou fazer Falta ainda 5 meses aí Mas é bom pensar Pra não descer a cima da hora Vou ver Ver se eu faço uma live Que Que live fazendo Que fazendo uma live Não vai dar muito trabalho Mais do que fazer um vídeo É bem difícil Conceitação total Nossa senhora Não Última tentativa Eu encerro esse vídeo Nossa se Nossa se Eu tô jogando aqui Não vamos Isso aqui Última Eu tô jogando Eu fui Fui De repente parece que Não sei o quê que aconteceu Foi ficando 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 muito tenso Ah Última aqui Agora é a última Pra encerrar o vídeo Tentei Tentei o mais longe possível Tá aqui de boa De boa De boa De boa De boa Complicado demais Não Mas então é isso 43% Então é isso 43% Tudo sai aqui Próximo vídeo eu continuo Se esse vídeo chegar a 3 likes É Eu continuo Então é isso Se vocês gostaram Deixe o like no vídeo Comentem se quiserem Compartem esse vídeo Nas suas redes sociais Se inscrevam no meu canal Após o link na descrição Então é isso Valeu e Fui Até o próximo vídeo